Waking up, feeling the taste of our fight last night Hey, barulho, barulho, tudo bem com vocês? Sim! Cadê o ruivo, Patrícia? Ele disse adeuuuus Pois é, há alguns dias, na verdade há uns 2, 3 meses Eu estava cogitando mudar a cor do cabelo Mas eu estava sempre assim, mudando, mudando Porque eu gostava bastante do vermelho, né? E aí, eu decidi que era a hora Decidi que já estava no momento de mudar a cor A luz de hoje não estava aparecendo tanto como deveria Porque está nublado e o tempo mudou assim Mas enfim, esse é o meu novo cabelo que vocês estão conferindo agora Esse roxo mais fechado, mais escuro Então, quando está sol de dia, ele fica mais roxo E quando está meio noite, meio nublado, ele fica um tom mais fechadinho Isso é bem legal, porque se você quer um tom colorido E não quer ficar aparecendo demais, opte por essa cor colorida Mais roxa Esse vídeo é basicamente um vídeo de beleza É, gente! Vamos falar sobre como eu fiz essa transição Do vermelho para o roxo Não exigiu muita coisa Foi bem simples, na verdade Eu vou mostrar como foi a pintura dele e tal Então vocês conferem isso aí logo mais Mas deixa eu explicar um detalhezinho importante Antes Eu fiz duas xampuzadas no cabelo Eu falo isso logo mais também Mas essa xampuzada que eu fiz Não tem nada a não ser xampu Tá? É só xampu mesmo Xampuzinho de boa Eu fiz uma vez com xampu normal E uma outra vez com xampu de resíduo Então, basicamente isso Sem firulas Ele desbota o cabelo A minha ideia era deixar um vermelho um pouquinho mais desbotado Ele acabou ficando um laranja escuro Então, deu para o que eu precisava Talvez se eu quisesse um roxo mais Eu teria que ter descolorido mesmo Porque tem certas coisas nessa vida Que só a descoloração resolve Mas não era o meu objetivo Eu não estou querendo descolorir meu cabelo Pelo menos por enquanto Eu estou desboa Porque a descoloração danifica muito o cabelo, né? Então a minha ideia é manter aí com tonalizantes Com essas cores escalofobéticas Assim, mas é isso Aí, as tintas que eu usei Para quem já está se perguntando aí Foram as tintas da Camaleon Color Ela é uma marca que está assim Muita gente que gosta de cabelos coloridos Está usando e tem falado sobre ela E eu decidi arriscar Já que eu estou querendo ficar com os cabelos tonalizados No caso, eu comprei a máscara beija-flor E boto-rosa Elas são bem pigmentadas, tá? É bem interessante que elas vêm com tipo um glitterzinho Mas o glitter não fica no cabelo Enfim, são lindas, maravilhosas E que rendem bastante Porque você pode diluir ela com máscara branca Ou a máscara que eles mesmos vendem no site Eu vou deixar o link aqui embaixo Do site da Camaleon Caso vocês queiram comprar essa cor Ou outra cor que estiver lá Todas maravilindas Maravigolds Amo Muitas pessoas falam que a pigmentação da Camaleon é boa Que tem uma durabilidade legal no cabelo Eu não sei Vamos ver como ela vai reagir no meu cabelo Lembrando que O meu cabelo não tem um fundo Que é o fundo recomendado Para pegar a cor igualzinho do pote aqui Porque o meu cabelo Ele era ruivo, né? Então assim, é uma cor sobre cor aqui Lógico que o roxo É uma cor análoga do vermelho Se você quiser entender sobre círculo das cores Melhor você procurar no Google Porque eu não sou a pessoa mais indicada para explicar Mas enfim Eu passei uma cor que é análoga Sobre o ruivo Agora eu vou parar de explicar De falar, de blá 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 Porque eu já falei pacas E vocês conferem como foi esse passo a passo Então vamos lá Esse é meu cabelo Sem lavar nada Ele tá sujo Vocês podem ver que ele tá bem oleoso em cima Mas é porque eu vou lavar com shampoo agora Só com shampoo para depois passar o tonalizante Então ó A cor que ele tá é essa aqui Que é um laranja escuro, sabe? Um vermelho claro Não sei Tá um laranja na verdade Se você olha no sol ele tá meio laranja Eu tô contra uma janela aqui Então dá pra ver Que é um laranjinha Eu já fiz o teste de mecha, tá? É importante vocês fazerem esse teste É... Só que já tá perdido aqui no meio do segundo de cabelo O teste Então eu não sei Não vou mostrar pra vocês Vocês vão ver direto no resultado É importante fazer esse teste de mecha Pra ver Como que vai ficar a cor do seu cabelo Pra você já não fazer a cagada antes, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou lavar esse cabelo com shampoo E vou mostrar pra vocês Passando a tinta E depois o... Resultado Tô um pouco nervosa Só um pouquinho assim Vai ficar um roxo escuro, tá? Porque eu não quero um roxo vibrante Assim, eu quero um roxo um pouquinho mais fechado Olha só Eu tô com o cabelo quase seco Assim, 80% dele 90% seco E... Eu já peguei uma toalhinha também velha pra usar Porque... A gente não quer, né? Sujar a pele Eu vou cortar desse jeito mesmo a câmera Porque a minha raiz não é... É... Com cor, tá vendo? Então... Essa parte aqui que é mais interessante pra vocês verem Então fiquem com a minha boca Basicamente E um pouquinho dos meus olhos Outro detalhe importante é usar a luva, tá gente? Luva é vida Porque senão você vai sair Com as mãos pintadas Além do cabelo Então aqui eu tenho Aqui eu tenho uma metade Outra metade Aí outra metade da parte de trás E outra metade A minha tinta já está aqui pra passar Então é hora de colocar a mão na massa Olha só Faltou falar a medida, né? As tintas coloridas eu usei da Boturrosa Uns 30ml mais ou menos E da Beija Flor eu usei 40ml E eu diluí no dobro disso, né? De massa branca, de máscara branca, né? Basicamente isso Eu começo de cima aqui, ó Tá vendo? Bem de cima E vou descendo Eu vou bisuntar bastante dessa vez Porque é a primeira vez que eu tô passando roxo E às vezes ele não pega tão bem assim Fica com alguns fiozinhos ainda avermelhados Então eu vou tentar bisuntar o máximo possível dessa primeira vez O que eu faço? Eu venho com a minha mão mesmo Com os dedinhos Para fazer sujeirinha E vou Fazendo o que? Descendo E espalhando todo o produto No fio Então você vai Com essa paciência que eu estou mesmo, tá? Tá vendo como tá roxinho? Dá pra perceber o roxo No caso A minha raiz não é roxa, né? Então Ficou assim, ó Roxinho Tutuquinho Bonitinho Maravilhoso Eu adorei essa cor, gente Sério Tô apaixonada Vamos ver como é que ele vai desbotar depois, né? Bom, gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que eu possa ter ajudado aí Você que tá querendo sair do ruivo para o roxo É uma transição bem tranquila E se você gostou desse vídeo Por favor, deixa aquela curtida Que ajuda muito na divulgação Se inscreva aqui no canal E me siga nas redes sociais Que estarão aparecendo aqui Me sigam todas elas Principalmente lá no meu Instagram, tá bom? Porque é lá que eu posto na real Ou algumas coisas que acontecem no dia Enfim, corre lá E eu vejo vocês em breve Com muito mais Aqui no Borogodó Beijinho E tchau